Distinguir seus filhos na multidão não é difícil, ok? Todo mundo gosta de se arrumar para ser visto. Isso é do ser humano, mas os filhos, e principalmente as filhas dela, certamente têm o dom. O mundo é só passarela. E o deboche é sua arma mais mortal. E não se engane por trás de tanta doçura, empatia e mistosidade. Tem alguém que sabe muito bem o que quer e não mede esforços para isso. Sim, hoje é dia de falar dos filhos e das filhas de Oxum. Hoje é dia de entrar no mel, quase que literalmente. Continuando a falar das características dos filhos dos orixás. Os arquétipos e traços mais comuns à maioria dos filhos. E nesse vídeo eu vou falar dos filhos de Oxum. A mãe vaidosa, a senhora da beleza, da riqueza, do amor, do perfume. Então, já vai curtindo o vídeo para não perder tempo. Se inscreve e ativa o sininho, se ainda não fez isso. E conheça nossos novos produtos, cursos online, tamboreiros, 100% online, apostilas, e-books e muito mais. Assim você vai nos ajudar a pagar o editor, que é de Oxum. E assim como a mãe gosta muito do... Agora, sem mais enrolação, vamos ao vídeo de hoje. As oito características dos filhos de Oxum. Eu fui desafiado a não falar essa característica dos filhos de Oxum. Mas, como eu sou o Tshango, e ninguém me diz o que fazer... Não, não, Ju. Tu diz. Tu pode dizer. Falar é ler. Os filhos de Oxum dão grande importância ao dinheiro e à riqueza. Não é que sejam metidos. Mas eles realmente se esforçam para se dar ao luxo de terem essa vaidade imensa. Então, o campo material para eles é muito relevante. E não tem nenhuma vergonha de admitir isso. São pessoas dadas a ter posses e exibir isso. E por essa razão, é comum que a casa de um filho ou filho de Oxum seja muito bem arrumada. Além de ostentar vários enfeites e móveis caros. É claro que não esquecem de si mesmos. Veste-se com esmero em quase qualquer ocasião. E se puderem, terão joias para exibir à comunidade seu bom gosto e beleza. Não só por isso. Acabam que são pessoas notáveis. Por mais que tentem não ser. Mas cá entre nós, eles nunca tentam, né? Eles gostam de chamar atenção e sabem disso. Dão muito valor à opinião das pessoas. Vai ter filho de Oxum negando. Mas a verdade é que sim. Dão valor sim ao que os outros pensam. Não que isso seja prioridade. Mas um filho ou filha de Oxum vai ficar pirando se você envergonhar ele de alguma forma. Além disso, tem um pouco de amor próprio nessa vaidade típica deles. Mas também tem um quê de... Eu quero agradar. Quando eles gostam, se arrumam e agem. Gostam de ser elogiados. E por mais espertos que sejam, não vão reclamar a ter um puxa-saco do seu lado para chamar de seu. São determinados e estrategistas. Estratégia. Em grego, estrategia. Em latim, estratégia. Em francês, estrategie. O senhor está anotando? Vou pedir isso na prova. Ah, as espertinhas, Dona Malé. Filhos e filhas de Oxum têm um arquétipo daqueles que fazem planos e tudo o que fazem tem um propósito. Às vezes até meio... escuro. São mestres das armadilhas, principalmente as mentais. Não por acaso temos que as aranhas são os animais sagrados de Oxum. Seus filhos são determinados e quando querem algo, tecem um plano e seguem a risca. Para eles vale tudo. Fingir, questionar, manipular, contando que consigam o que querem. O bom é que dificilmente você pega um filho ou filho de Oxum de surpresa. Já que, como são muito espertos, esperam qualquer coisa de qualquer um que os rodeia. Mas são ótimos para lhe ajudar em algo, principalmente se seu desejo é saber algo de um... certo alguém. Tem vida sexual intensa. Falar o filho de novo dizendo que... os outros são tarados, né? Os filhos e filhas de Oxum gostam dos prazeres da vida. Ok, isso na realidade nem é só deles. Mas o que os diferencia é a facilidade com o querido com relacionamentos. Sabe aquela sua amiga que num dia tá chorando por um e no outro tá beijando o outro? Pois é, ela é de Oxum. Brincadeiras à parte, não vou fazer juízes de caráter de ninguém. Mas é muito comum que filhos e filhas de Oxum passem por vários casos a ter afirmado no relacionamento duradouro. E aí, ganham experientes. São sensuais, sabem como agradar e se satisfazerem. Por isso, também costumam ter filas de pretendentes. De certa forma, isso causa alguma inveja. Ou assim elas pensam. E quase sempre se envolve em treta por esse motivo. Como já são vaidosos por natureza, essa disputa por si pode fazer dos filhos e das filhas de Oxum um pouco narcisista. Ah, e só um pouquinho. Assim, acabam por não se desesperem por paixões impossíveis. Por mais que gostem de alguém. Pois seu amor próprio é muito maior. Contudo, determinados que são, quando amam todo esse talento pra cuidar de si mesmo, é usado pra agradar o parceiro. Por isso, vale a pena investir no meuzinho. Vai por mim. São feiticeiros. Filhos e filhas de Oxum gostam do estrago. Espertos que são, adoram estar ligados em eboses, paixos, fundamentos, os mais diversos da tradição. Seu caderninho mental tá sempre a posses pra anotar alguma macumba. E isso não é sua sede de aprender não. Eles provavelmente vão usar em algum momento. Amantes das áreas obscuras, não é raro ver filho ou filha de Oxum com sua sensibilidade alta, tendo visões, presentindo algo ou até profetizando algo em algum momento. Não que sejam os mais poderosos filhos dos orixás, mas veja bem, você não vai querer ser enfeitiçado por uma filha de Oxum. Os filhos de Oxum estão sempre dispostos a dar colo, sabem como receber um amigo ou um familiar com necessidade. E gostam muito de ajudar, na verdade. Oxum, que temos como orixá amoroso e dócil, não é só isso. Sabe defender os seus com a fúria de uma leoa. E seus filhos não fogem a esse perfil. Sabem ser fortes para proteger quem precisa e amorosos para lhes fortalecer. Por isso, tendem a ser ótimos pais e mães. E as crianças lhes rodeiam. Pela aula bondosa que emitem e pela sensação de proteção que passam. São justos e honestos. Normalmente, filhos e filhas de Oxum agem dentro da lei. Eu sei que eu falei que eles fazem de tudo para atingir seus objetivos. Mas eles têm um bom senso que lhes comandam para agir na maior parte do tempo com justeza. Pesando sempre com quem serão, digamos assim, cuidadosos. Gostam sim muito da verdade. Contudo, sabem identificar quem merece e quem não merece, que sejam verdadeiros e leais. Carinhosos e bondosos. Ah, você é muito grosso. Não sou nada. Eu sou uma pessoa carinhosa, tá bom? Tu cala tua boca. Nessa característica, mora talvez a maior essência da mãe Oxum em seus filhos. São emotivos e muito carinhosos. Quanto gostam, não se mexam para demonstrar seu afeto. É visível e abundante. Essa é a razão de buscarem sempre a companhia de gente de caráter. Pode até ser ruim de acreditar, mas por trás de tanta artimanha existe uma pessoa toda a coração que chora em situações tensas, abraça sempre que vê a necessidade e mima aqueles que lhe cerca, dando e muitas vezes até pedindo colo para os dramas da vida. Em resumo, os filhos e filhas de Oxum são uma mescla de manipulação e jogo com uma dose de grande amorosidade e sentimentalismo. São ótimos para levantar o astral e atravessar um momento difícil. E por que não preparar aquela vingancinha básica? Para o bem e para o mal, quem tem um filho ou filha de Oxum em sua vida, jamais esquece. E aí, gostou do vídeo? Dá aquela compartilhada, marca os amigos e as amigas e comenta aqui embaixo se você se identificou ou não. Muito obrigado, grande axé a todos e até o próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?